É o camisa 10 da equipe do Cruzeiro. Regis na bola. Mandou com curva com veneno. Ramon tentou de cabeça. Regis vai tentar de novo. Joga para a área. Subiu. Na correria com Arthur Kaique. Chegou antes da marcação do Leandro Silva. Parou, segurou, levantou na área. Regis! Gol! Regis escolheu o canto de cabeça. Na movimentação do Marcelo Moreno. Fez o cruzamento. Toque no gol! Gol! Regis! Marcação pesada sobre ele. Mesmo assim ele cruza. O cruzamento vem por baixo. Regis girou. Bateu de canhão. Para o canto! Gol! Regis! Regis, por chance, limpou. Tentou a finta. Regis bateu. Gol! Regis! Regis! Foi encontrando espaço. Foi levando. Amaciou, vai cruzar. Levantou. Regis de cabeça. Gol! Ed Regis! Jogou lá no ângulo. Longe do balcance do Rafael Santos. Tentou meals! Longe do balcance do Rafael Santos. Regis, escapou, escapou bonito hein, vai embora, olha lá do outro lado pedindo bola o Machado, Regis tentou finalizar, bateu na trave. Traz por dentro para Regis, tem que bater para o gol, Regis acreditou, bateu para o gol. Traz essa bola, Regis, canhota nela. Regis, chapelou, entrou na área, bateu. Regis, escapa na marcação, faz belo giro ali para se livrar do Lucas Silva. Recebe na frente, está com moral, está com empenho o Regis, levantou o Moreno e deixou passar. Joga no Regis, limpa muito bem a jogada, que drible sensacional. De novo ele, Regis. Regis chega para tomar, limpa bem a jogada, fica com ela o camisa 10 da equipe do Cruzeiro, clareou tudo. Regis, enganou o Elton, cruzou para a área. Tenta achar o Regis, não consegue, Camutanga vai para a bola, perde para o Regis, conseguiu passar bonito o Regis do cruzamento. Olha o Regis, para Arthur Kaique, para fazer o gol. Para o Regis, vai inverter totalmente o jogo. Que acionou o Regis, rolou na frente. Já abre com o Regis, faz a ultrapassagem, Regis leva o jogo para o meio, tenta a jogada. A bola volta com o Regis. Ficou com o Regis, dominou, está ali na entrada da área, leva para o pé direito, novo cruzamento, Ayrton de cabeça. Chega Regis para travar. Divintiu o Regis e ganhou. E aí vem o Regis, boa bola. Dá uma olhadinha para a área, prefere tocar aqui para o Regis. Olha o Corinthians, Júnior, Regis até clareou. Preferiu fazer o levantamento, toque para dentro. Olha o Corinthians, Regis ali pelo meio, fez o breque. Inverte, Matheus Vital. A ligação, Manuel, com o Regis, bate aqui no corredor. Lança manualmente para o Regis. Aí está o Regis. Liberta à esquerda para a Clayson. Vem o Regis. Solta a bola, na entrada da área. Pancada com o gol! Gol! A jogada do Regis, uma assistência com visão de jogo. Deixa eu ver aqui. A Bahia chegando, vem o tiro de fora! Regis, gol! Regis, uma panquetaça, um fuguetaço de perna esquerda! Vai driblando, Regis, limpou. Regis, perna direita! Tá na rede! Gol! É de Regis, camisa 20, com muita facilidade. Deixou com o Regis, pode fazer! Gol! Regis, camisa número 20! Ele que já tinha deixado os companheiros de cara para o gol duas vezes. Foi a vez de marcar o dele! Gol! Regis vai para a bola. De um lado o Jefferson, do outro o Regis. Partiu a cobrança! Dá! Na rede! Gol! É de Regis! Cobrança no alto! Liga por ela, o Regis. Ganhou! Vem o camisa 20 do Bahia. Regis enfrenta a marcação do Henrique. Puxa para a esquerda, que é boa. Limpou. Soltou com o Mena. Batida para o gol! Gol! A insistência do Regis! Ganhou a bola. Puxou para a canhota. Viu quem estava passando por lá pela esquerda. Botou na frente. É para o Regis. Pintou o cruzamento. Gol! O Regis vai no fundo. O cruzamento é preciso. Regis para o Zé Rafael. Cara a cara com o Fernando Miguel. Zé fez o drible. O gol está vazio. Zé Rafael! Gol! Ele reconhece a assistência do Regis. Regis. Regis vai. Regis, que lindo, Junior! Passa com o Regis. Bola muito forte. O Regis ganhou. De canhota, faz o cruzamento. Agora sim. Lá vem Regis direto. Lá vem o drible do Regis. Regis, boa vida. Regis, vai levando, vai levando, vai levando. Regis vai passando fila. Regis. Regis. Caique disparou pelo meio. Ele preferiu a inversão com o Arione. Metida do Regis. Regis, botou na frente. Regis, bate no travesão. Cruzamento. Regis, na trave. E acha o Regis. Olha o contra-ataque do Bahia. Caique vai abrindo pela esquerda. Regis leva pro meio. Solta no Caique. Olha o Regis. A pela esquerda, Regis, escapuliu. Cruzamento. Tá em jogo ainda. Gol, gol. Foi o Elen. Regis, de primeira. Zé Rafael. Regis, de primeira. E aí Se inscreva no canal. Para o Regis, cara a cara, Regis pintou! Alimentada, salva o bombeiro! Regis, perto esquerda, batida direta! É o Regis, perto esquerdo! Regis, mantém a posse de bola! Regis, perto esquerda!